O corpo foi encontrado aqui na avenida Calama, no bairro Olaria, região central aqui de Porto Velho, aqui nessa antiga galeria que hoje está nessa situação completamente abandonada, vidros e portas arrancadas, um local que os usuários de entorpecentes vêm dormir ou consumir aí as drogas. O corpo foi encontrado exatamente aqui, a gente vê que ainda tem vestígios aí de sangue. De acordo com informações, esse senhor que ainda não foi, nós não temos ainda a identificação, mas que tem o apelido de coroa, foi morto por volta das 6 horas da manhã, o corpo foi encontrado às 7 horas, com marcas de vários golpes nos braços e principalmente na região da cabeça. Uma faca também foi encontrada ao lado do corpo e algumas outras informações também dão conta de que havia alguns problemas com essa vítima, principalmente com relação à questão de tentativa de estupro com senhoras e meninas que passavam por aqui. Então existe aí talvez a hipótese de que seja vingança, também uma outra hipótese que a polícia trabalha é que seja um acerto de contas. O corpo foi encontrado sem as calças, ele estava seminu, só com a camisa. Uma pessoa veio, segundo informações, teria vindo aqui nesse local urinar, quando se deparou com o corpo. Logo em seguida, eles acionaram aí a polícia que veio até o local, o SAMU constatou o óbito, logo em seguida o Rabecão removeu esse corpo para o Instituto Médico Legal. E aí agora cabe às autoridades chegar à identificação desta vítima e também os autores de mais homicídio aqui em Porto Velho. Com imagens de Eduardo Lima e do Félix para o Rondônia Urgente.